E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone, pessoal! Sim, tamo indo rumo ao lendário, eu estou hoje com o meu Paladino Trap, galera! Sim, o meu Paladino Trap é esse deck, se você quiser copiar ele, pausa o vídeo agora, olha aí, vai copiando e vamos ver o desempenho que eu tenho. Eu tô achando que esse mês eu tô com chance de pegar o lendário. A meta é pegar o Rank 5, pelo menos, a gente vai jogar algumas partidinhas aqui. Eu estou no Rank 8, jovens! Pois é, esse mês foi um mês aí muito bom pra mim no Hearthstone, eu tô bem feliz. Então eu vou filmar algumas partidinhas, umas duas ou três partidinhas, dependendo de como for o ritmo e o tempo dessas partidas. E eu espero que vocês gostem, lembrando, se você gostar e quer mais vídeos de Hearthstone, não esqueça de deixar o seu joinha. Mano, algo me diz que Hearthstone vai crescer absurdamente nos próximos dois anos, vai ser um dos jogos referência aí no mercado de competitivo. Eu gosto muito, o Brasil tá indo muito bem representado para a eliminatória, para o Mundial, né? Então, assim, o bagulho tá louco, parça. Estamos na época, na era do Hearthstone, confiem em mim. É um puta jogo, se você nunca jogou, mano, eu recomendo que você baixe, é de graça e... ok. Vamos começar a jogar. Estamos contra um mago, sai com três segredos na mão e um mini robô blindado, o que pode ser bom e pode não ser. Eu tô com um redenção, um espírito competitivo e um vingar. Ele me ligou, ele tá com três cards, ele começa e eu... Calma, deixa eu pensar. Eu vou ter a moeda. Eu acho que eu vou deixar o espírito competitivo e o mini robô blindado, que assim eu tenho a curva de mana primeira e segunda rodada. Eu tenho... melhor ainda, eu tenho o Azucrinatron. Ok, eu devia ter guardado redenção. Se eu soubesse que ia vir o Azucrinatron, eu teria guardado redenção, mas tudo bem. Bom, eu não tenho muita dúvida da minha jogada, eu vou guardar a moeda, vou descer o espírito competitivo e tentar descer o mini robô. Como eu tô contra mago, ele destrói meus escudos divinos... Ih, veio um favorecimento divino, isso é bom. Como eu tô contra mago, ele normalmente destrói meus escudos divinos com muita facilidade. Então, quanto mais forte o meu personagem for, melhor, porque aí ele vai ter um pouquinho de dificuldade pra destruir ele. Ou ele vai ter que gastar algumas cartas fortes. Mas perfeito pra mim. Ele jogou a bola de fogo em minhas notas, porque ele não tem nada na mão, pelo menos nada fácil, nada rápido. Vingar é uma carta interessante também pra mim nessa composição que eu quero fazer. Vamos começar com o mini robô. Certo? E vamos finalizar. Na próxima eu deixo o Vingar e o Azucrinatron. E eu primeiro que morrer, turno ao outro, além do que eu tenho dois Tannins aqui. Eu tenho o Tannin da mesa, que é o espírito competitivo. E eu tenho o Benção dos Reis. Ele começou com minhas arcanas, ele vai destruir o meu escudo, que é uma pena. E dá um de dano. Veio o segredo, tô 3 barra 2 agora com ele. Essa mina aqui eu preciso matar ela bem rápido, que é um problema, porque na real eu vou ter que trocar meus... Eu vou trocar com ela. Isso é muito triste. Matar essa mina da hora você tem uma arma. Eu posso descer o Vingar e o Azucrinatron, mas eu vou ter que matar ela e o Vingar vai perder um pouco o sentido. Mas pelo menos eu economizo humana e eu economizo a minha moeda, na real. Essa é a principal ideia aqui. Ou eu posso acelerar a descida do retalhador, mas aí eu fico sem trap. Bom, vamos fazer isso então. Vamos descer os dois e eu vou... Eu vou trocar. Eu vou trocar porque essa mina aqui, ela barateia as magias dele. E quanto mais magia um mago usar, é pior pra mim. Tá, ele desceu um segredo, nós temos algumas opções. Pode ser o escudo de gelo ou pode ser o de copiar o meu lacaio. Vamos tentar dar um golpe nele antes de qualquer coisa? Ok. Entidade do espelho. Ele tem a entidade do espelho na mão. E eu não queria descer no retalhador. Bom, vamos que... Vamos ver. Se eu descer o retalhador, pode ser uma entidade do espelho. Ele vai clonar o meu retalhador. E eu não quero um retalhador no campo dele. O que eu posso evitar é segurar a minha mão até vir um... Bom, vou colocar a favorecimento divina, a benção dos deuses. Tunei o meu robô, ele vai ficar em choque. E qualquer merdinha de uma mana que eu descer, eu queimo esse espelho, esse escudo dele. Beleza, ele deu. Eu imaginei que foi um tiro no meu... Eu tenho uma entidade do espelho na mão, com certeza. É um pouquinho desesperador, pra ser honesto. Eu acho que eu não vou ter opção. Vou ter que queimar essa porra logo. Eu tô com um vingar em campo, então eu vou descer. Foda-se, ele vai clonar, ó. Sabia, era o Bench Dias do Espelho. Péssima ideia, mas tudo bem. Eu vou arriscar, sabe por quê? Porque por mais que ele faça a troca agora aqui, ele não vai poder fazer a troca. Beleza, então foda-se. Ah, puta que pariu. Ah, vem o vingar. O meu vingar vai deixar o meu mais poderoso, e ele não vai fazer essa troca. Ele pode bater na minha cara. Seria o pior problema que eu vou ter. Mas é bom que na próxima rodada, ele vai fazer a troca. Ele conseguiu. Ok. Ai, porra, esse bicho é muito chato. Então, beleza. Não foi tão ruim a situação pra mim, porque na real, agora eu vou conseguir descer o meu desafio anti-misterioso. E eu tô com quatro segredos no bar... Não, eu tô com três, só que merda, hein. Tô com um sacrifício, nove, uma redenção e um vingar. Ok. Se você tiver um dragão na mão, receba mais um. Eu não tenho um dragão, eu vou dar uma porradinha. E vamos deixar ele bater. Ele não pode bater. Ele tá com dois bichos que não batem. Eu tô consideravelmente tranquilo. Tá, agora eu tenho um problema. E eu não tinha contrição em campo. Ufa, que pariu. Calma aí. Eu vou começar batendo aqui, certo? Eu não vou dar esse bicho pra ele, então eu não vou matar ela. Quando ela morrer, ela provavelmente vai tomar conta dele. O que eu vou ter que fazer, então, é descer a contrição. Eu vou chamar um recruta, pra dar a chance dela acabar pegando um recruta. E eu vou bater na cara dele. O que ele vai fazer? Provavelmente ele vai bater com a Silvana no meu desafiante. E ele vai morrer. E ele vai... Ah, não. Puta, o sacrifício nobre. Ele não vai morrer. Eu segurei ele mais uma rodada, isso foi bom pra caralho. E o Vingar vai tornar uma das minhas criaturas também. E o meu Redenção vai trazer ele de volta. Puta, isso foi bom. A melhor coisa que eu fiz foi não bater nessa mina. Porque ele vai tomar algum bicho meu. Isso me preocupa. Caralho, o Ragnaros fudeu, velho. Ah, contrição. Uh, contrição na hora certa, senhores. Vamos ver o que ele vai dar. Ele vai dar oito de dano em alguém. Já era, se fudeu. Matei o Ragnaros dele, ok. Sei que a Ui. Tchau, Ragnaros. Aqui não tem nem dúvida. Livra do Ragnaros o mais rápido possível. Eu tô com dez de porrada pra eu dar na cara dele. Eu tenho uma guardiã dos segredos aqui. Que é uma carta que se ele pegar, não vai mudar tanta coisa. Ah, eu tenho mais um sacrifício nobre. Então ele ainda não vai morrer. Eu vou descer a guardiã dos segredos. Ah, eu já decidi ela antes, como eu sou burro, velho. Caralho, eu sou bem burro mesmo, assim. Mas tudo bem, deixar o... Deixar uma carta não muito forte em campo, pra mim, é positivo. Porque pode ser que a Silvana, como ela busca... Ela vai buscar um lacaio meu. Vamos torcer pra ser um aleatório e pegar o recruta ou a guardiã dos segredos. Ambos não me dão dores de cabeça. Agora, qualquer um dos outros dois que ela pegar vai me dar dores de cabeça. Ele vai tentar me bater e não vai conseguir de novo, ó. Ah, filha da puta. Caralho, ele não vai conseguir de novo, porque ele vai jogar pro outro sacrifício nobre e ele não vai morrer. A não ser que ele sacrifique o bicho dele com uma bola de fogo. O que é bem burro da parte dele fazer isso. Ele vai sacrificar a Silvana com a revente dele pra buscar um lacaio meu. Se ele pegar o agente... Ah, bosta, nem podia. Pegou bem quem não podia, tudo bem. Vamos se concentrar. Ele isolou o plano agente dele? Provavelmente ele não tem. Eu tenho 6, 9 de mana, eu pego ali, sobra aqui. Beleza, eu vou limpar minha mão? Como? Eu vou jogar primeiro ele. Certo? Ah, porra, mas redenção... Ah, não, não tem trap no baralho. Eu jogo redenção. Eu jogo minha moeda e eu jogo o meu favorecimento divino e eu compro 4 cartas, que é o número de cartas que ele tem na mão. A melhor coisa que eu fiz. Eu limpei minha mão, comprei cartas, eu posso fazer essa troca. E eu tô na vantagem, porque eu tenho um desafiante misterioso em campo e ele não tem nada. Da agora o que tem na mão dele que pode me preocupar, pode ser alguma lendária que eu não conheço. Um Drácula Azul, ok. É uma carta chata e uma seta de gelo pra me congelar, beleza. Eu vou me levar desse Drácula Azul logo. Ele provavelmente desceu a imagem lá... Outra defensora agora pra teatro, isso é bom. Eu vou descer a minha defensora, eu vou bater no Drácula. Beleza. Puta, sério? Que sorte do caralho, hein, amigo? Minha nossa. Eu vou descer o Azul Cri na tronca, porque pelo menos eu sabia que a trap dele não ia encher o saco. E a gente vai descer mais três cunhos de prata, além do que... Fiz cagada, eu queimei a minha espada, não pensei. Eu sempre esqueço que quando eu desço essa porra eu troco minha arma também. Mas tudo bem, eu tenho outra velha prateada na mão. Ah, caralho, sério? Isso é bem chato também. Aí ele vai jogar quatro bolas de fogo agora. Ele tomou um portal estável e puxou um monstro de qualquer mais barato. Veio a minha redenção e chalvou o meu pio de prata. E ele conseguiu matar o meu desafiante misterioso. O meu desafiante misterioso estava congelado na última hora. Caralho, por que eu não bati com ele? Mano, ele estava congelado. Ok, veio mais um favorecimento divino. Eu consigo queimar a minha mão inteira, mas eu não consigo usar ele. Eu tenho três aqui pra bater. Eu posso. Bater. Um aqui. Um aqui. Ai, bati errado, mas tudo bem. Dá na mesa. Ah, ele estava com o contra-tentiço na mão, velho. Porra. Porra, o cara me cercou muito fodamente aqui. Eu nem me liguei que ele estava com esse contra-tentiço aqui. Que bosta. Eu vi que ele ia ser o segredo, mas eu fiquei tão preocupado com o fato desse bicho soltar as magias que eu nem pensei que o meu maior problema não era. Ai, que bom. O intelecto arcano que ele usou agora foi bom pra mim. Preciso dar um jeito de limpar o campo dele. Ah, puta, fodeu, eu perdi. Eu acho que eu perdi. Honestamente, eu acho que eu perdi. Ele consegue me dar o dano suficiente pra me matar na próxima rodada. Eu sei que uma preparação de batalha que não me ajuda em nada. Eu posso queimar ele antes de... Não, eu vou gastar antes, porque pode ser que venha alguma carta boa com sete manas. É a minha esperança. Não, me fudi. Ah, não, não me fudi, não. Ai, porra, pera, deixa eu gastar o meu golpe da espada antes, pra não perder o golpe da espada. Não vai dar pra matar o Dr. Boom. Então eu vou rir lá e vou bater, vou matar esse bicho. Beleza. E agora vai rolar a bomba, porque... Vamos já se livrar... Não, vamos já dar um golpe aqui, porque pode ser que uma bomba me exploda e eu perca o efeito dele. Ahm... Ok, bate aqui. Beleza. Agora eu desço o malabarista. E puxo três pra dar três facadas. Vamos fazer pra limpar o campo dele. Não, não bate nesse bicho inútil. Nesse aqui. Aê, caralho, deu certo. Beleza, o golpe da pessoa certa eu dei. A bomba veio no certo também. Ok. Eu chamo isso aqui pra treta. Mais uma facada boa na bomba. Ok, ele vai me dar sete na vida e eu tenho como dar cinco nele em campo. Seis com a minha arma. Ele vai bater na minha cara com certeza. O que ele vai fazer? Uma moreia de mana. Jogou uma magia. Eu fiz alguns erros que me levaram a essa derrota. Tipo, perder um golpe da minha espada. Foi isso aí que na real me fez perder. Eu não tenho o que fazer. Não tenho como virar. Eu vou perder agora. Ele limpou minha mão. Eu tô com sete de vida. Não tem carta que venha que me faça ganhar. Não tem. Não tenho o que eu fazer. Perdi. Honestamente, eu acho que eu perdi. Eu boto até o final, mas já é a derrota. Esse bicho aqui ajudou ele ainda, por incrível que pareça. Ele não fez nada, mas ajudou o brother a ganhar. É, perdi, gente. Não tenho o que fazer. Vamos para a próxima partida. Não dá para ganhar todas, a gente sabe disso. E eu cometi alguns erros bem amadores. Alguns misplays aqui, bem juvenis, né, jovens. Mas tudo bem. Vamos para a próxima. E a gente está concluindo uma missãozinha que dá 40 de gold. É razoável. Não é muito gold, mas é alguma coisa. E acabou minha água. Que merda, né? Bom, vamos para a segunda partida. Ganhar pelo menos uma dessas duas. E o rank 8, mano, é foda. Porque eu ganho, normalmente, eu ganho 3 e perco uma, tá? Normalmente, o meu fluxo de vitória é desde o rank 9. Ganho 3 e perco uma. Vamos torcer para ter sido essa uma que eu perdi. Para agora eu ganhar 3. O seu pensamento. Ah, não. A facehunter está foda, mano. Tá, eu saí com uma mão péssima. Principalmente para um facehunter. Eu preciso manter o controle de campo rápido. Eu preciso crescer mais rápido que ele. Então, a gente vai voltar tudo. E eu precisava de um azulclinatron. Aê, olha. Muito bom. 3 traps. É tudo o que eu precisava. Aê. Eita, cuzão. Bom, eu vou descer o espírito Redenção, por enquanto. Porque, na real, não muda muita coisa. O Redenção, como eu não tenho Minion, é uma trap que eu não vou queimar. Eu não vou queimar o sacrifício nobre agora. E eu vou tentar não queimar o espírito competitivo também. O maluco já vai dar um early call de... Puta que pariu, sério. Caralho. Tá, é o azulclinatron é uma boa. Uma boa e não é, né? Porque o bom é que, como eu já desci o Redenção, agora se ele matar o azulclinatron, o azulclinatron volta com o escudo mágico. Mas ele vai dar facada. Esse que é o meu problema. A Glythe turnou o bicho dele. Ele vai tirar o meu escudo. Vai bater. E vai me matar. E aí vem o Redenção e puxa ele de volta. Ele tá sem mana. Beleza. Eu vou conseguir me livrar do malabarista de faca deles, que seria um problema maior daqui pra frente. Então a gente começa dando um hit nele aqui. Que é o meu escudo divino. Eu posso descer agora. Eu vou descer a preparação de batalha. Porque com ele é Hunter, ele não vai ter como pegar em área. Nisso eu pego uma arma, eu desço três monstros. Três, três... Três criaturas. Três lacaios, né? Que eles chamam aqui. E eu tô com quatro lacaios no campo. Um com provocar. Então ele vai ter que bater nele com a Glythe. Glythe Zucca. Glythe Zucca é um nome bem feio, né, amigo? Mas enfim. Vamos, amigão. Tá travado aí, parceiro? Vamos fazer as coisas. Vamos quebrar o teto aqui, por enquanto. Vamos quebrar o balde. Vamos fechar a porta. Apagar as luzes. Ah, não apagou. Agora apagou. Não, não apagou. Derruba a placa. Tá, veio um provocar pra ele. Isso foi bom pra ele. Pra ele foi muito bom. Ok. Hum, isso foi interessante. Porque agora eu posso descer ela. Posso descer o sacrifício nobre. Posso descer o espírito competitivo. E o meu alarm pode tocar pra falar pra eu acordar. Beleza, tirei. Um, dois, três, quatro de porrada. Eu posso dar quatro na cara dele, mas eu não quero dar quatro de porrada nele. Por quê? Porque quando voltar, o quem meu tiver vivo, o espírito competitivo vai tunar. Se ele quiser me bater, o sacrifício nobre vai funcionar. Então eu tô tranquilo. Eu vou ter um campo bem forte pra ele tentar destruir. Vamos ver o que ele tem na mão. Que eu imagino que não seja nada além de tomar arma. Ok. Ele tunou esse bicho, que é um pouco chato, mas não tem muito problema. Ele vai tentar me bater. Vai virar o sacrifício. Vai jogar ele pra bater em outro. Ele perde dois de vida. E aí quando eu voltar, o espírito competitivo vai fazer todos os meus treinadores de ataque. Ele bateu na minha cara. Melhor ainda. Melhor ainda. Turnei todos os meus bichos em campo. Tô com vários bichos em campo. Isso que é o bom. A gente fez o combo direitinho. E eu tenho cinco de mana. Ou seja, eu vou descer o azulclinatron. Vou encher a minha mão. Certo. Veio uma contrição, um retalhador e uma labarista de facas. E uma defensora velha pra jada. Ou seja, veio tudo que eu precisava nesse momento. Dá uma porrada aqui. E bato agora com oito na cara dele. Por sorte, o deck do caçador é um deck que eu conheço bem. Aliás, o ponto principal... Ai, me que cê rendeu. Até lá na terceira quesda foi muito rápida. Cara, o segredo agora do Hunter foi não deixar ele crescer, entendeu? A gente fez todas as jogadas bem certinho. Ele percebeu que ele não ia conseguir destruir os meus lacaios. Ele preferiu desistir. Ele ficou realmente bem apertado ali na situação dele. A gente vai pra mais uma partidinha. Para a terceira partida no mesmo vídeo. Depois me digam o número que vocês acham de partidas que é ideal pra cada vídeo. Um bagulho que eu acho que diferenciou bastante do Patif que jogava Hearthstone há dois meses atrás pro Patif de hoje. É que eu tento saber contra quem eu tô lutando. Antes eu só pensava no meu jogo, tá ligado? Eu só pensava, tipo, ah, tenho que mover esse, mover esse. Hoje eu penso, se eu mover esse, ele vai fazer isso. Por exemplo, tô lutando contra um sacerdote agora. Com certeza é um Dragon. Porque tudo que você vê agora nas ranqueadas é o outro câncer, além do meu deck. É o Sacerdragon. Então é o seguinte, eu tenho uma labarista, eu tenho um mini robô. Eu tenho bênção. Isso é uma curva de mana bem legal. Além da defensora que vai me ajudar a segurar. E eu tô com a moeda. Então eu vou segurar essa mão do jeito que ela tá. Porque na terceira rodada eu posso descer a defensora. E limpar o dragão que ele vai ter em campo com certeza. Que vai ser bem provavelmente um dragão, talvez, com provocar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, eu sabia que era um Sacerdragon. Beleza. Eu já sei o que eu estou enfrentando na real. Espírito competitivo não vai mudar muita coisa. Eu posso descer ele por enquanto pra usar a minha mana. Eu vou ter duas manas agora. E com essas duas manas eu vou descer provavelmente o mini robô. Bateu na minha cara. Nossa, eu tô bem fodido pra lutar com esse cara. Porque se ele crescer em campo... Fudeu. É o deck mais difícil de enfrentar hoje pra mim. É o... Olha, vai pegar mais um. Ele fica guardando um dragão na mão e fica descendo coisa pra caralho. Isso é muito difícil de jogar. Bom, é bom que eu já saí com o favorecimento, que eu sei que eu posso queimar a carta à vontade. É bem possível que ele tenha bastante carta na mão daqui a pouco. Ele vai bater com os dois... Ele não vai matar. Eu acho que ele não vai matar o meu mini robô, o que é bem engraçado. Vamos torcer, aliás, pra ele não matar. Porque se ele não matar, eu limpo o campo dele. Se ele matar, eu não limpo o campo dele. Vamos ver o que ele vai fazer, tá? Ai, caralho! Tá, ele deixou uma criatura bem forte na mão dele. Ele não matou. Eu achei que eu fosse limpar o campo dele, mas não, eu não vou. Porque... Por causa dessa porra aqui. Eu posso limpar. Eu posso deixar ele com mais 4, 4. Vai ficar 7 barra 7. Não é uma boa ideia. A defesa da velha prateada, eu dou o mesmo dano que eu daria. Se eu fizesse isso, olha, eu não mato. Vamos. Mas eu boto uma pulga atrás da orelha dele. Mas eu queimo minha moeda. Eu não quero queimar a moeda. Nossa, ficou bem difícil esse jogo. Da facada ali não vai mudar muita coisa. Mas agora descer os dois. Talvez eu preocupe ele. Se eu descer os dois, ele vai tentar matar um dos malabaristas. Mas eu não tenho mana pra descer os dois. Eu não sei o que fazer. Eu vou tentar descer os dois malabaristas. Porque o que eu vou tentar fazer é criar uma preocupação pra ele. É fazer ele pensar que o meu jogo é baseado em descer esses dois caras. Então eu acho que ele vai tentar matar os dois. E se ele matar os dois, é bom pra mim. Porque eu vou enfraquecer o campo dele. Se ele vier na minha cara, é péssimo. Porque eu não vou ter como matar ele. Mas em compensação eu vou ter como descer. Caralho, sério que ele vai tornar mais o bicho dele? Que filho da puta, mano. É, ele matou meus dois malabaristas. Ok. Não foi ruim pra mim, não. Foi tranquilo. Foi a melhor decisão realmente causar essa distração. E agora eu limpo o campo dele. Eu desço a defensora. Eu bato na cara dele aqui. Eu me curo dois e tomo dois. Ok. Eu bato aqui. E eu limpei o campo dele. Beleza. Tudo que ele descer agora, dificilmente ele vai descer algo com investida ou coisa do tipo. Então agora o ideal é que eu mantenha sempre o controle de campo. Pra que ele não... Nossa, ele usou cura nele. Ele não tem muito o que usar. Ele queimou dois de mana assim. Caralho, ele não tem nada. Ele só tem carta grande. Ele deve estar com o Isera na mão dele. Ele deve estar com os bagulhos cabulosos. Eu vou descer o desafiante daqui a pouco. Eu tô com a defensora e eu tô com a benção dos reis. No momento, benção dos reis vai ser interessantíssimo. Por quê? Eu vou dar sete danos na cara dele. Eu vou me enrilar dois e dar mais quatro. Eu virei o jogo. Eu tô com o campo controlado e mais vida. E eu tô com o desafiante misterioso. Que pode ser a minha salvação contra um dragão muito forte. Eu usei pouca trap nesse jogo. Eu usei pouca trap nesse jogo. Então ele provavelmente acho que desce com quatro traps. Vamos ver o que vai acontecer. Ele mirou uma carta no meu... É muito importante você observar o cara fazendo. Ele tem uma carta pra atacar ali. Não é um controle mental. Porque ele não ia brincar com o controle mental. Alguma coisa... Espírito da puta, sério? Caralho, é um Taurissan, mano. Caralho, é um Taurissan. Eu preciso matar esse bicho muito rápido contra esse cara. Nossa, muito rápido mesmo, assim. Eu vou ter que sacrificar o meu robôzito. Mas eu tenho que matar o Taurissan. Eu não posso deixar o Taurissan em campo. Nem fodendo. Nem fodendo. Cara, porque não sabe aquele Taurissan. Ele reduz em um o custo das cartas que estão na mão dele. Se ele tiver com um controle mental. Ele vai usar isso com nove cartas. O que é terrível pra mim. Vamos ver o que ele vai fazer. Puta que pariu. Ele já apontou essa carta pra dois minions, meu. Eu não sei o que ela faz. Ah, bosta. É óbvio que era a palavra fordia. Mas tudo bem. Eu tenho redenção. Ele vai voltar. Beleza. Não foi tão ruim pra mim. O ruim é que eu usei a redenção. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu vou descer agora o... Preparação de batalha. E talvez a defensora. É, o primeiro preparação e depois a defensora. Isso é importante de eu me concentrar. Boa. Vou dar uma constrição nele. Se fodeu. Beleza. Vamos dividir pra ele. O interior ele vai usar nele. Ok. Acabou a rodada do cara. A gente conseguiu manter o controle de campo ainda. É o que tudo indica. Por quê? Eu desço preparação. Ou o batalhador... O retalhador. O retalhador é uma boa também. Não. O... O... O preparação. Porque eu quero ter a minha defensora na mão. Ah, não. Eu vou usar... Nossa, como eu vou bater com a arma? Eu fiz bem. Eu fiz bem em descer assim e bater com a arma. Apesar de eu... É, foda-se que eu não me relay. Eu dou seis na cara dele. Eu posso descer a defensora agora. Mas melhor que isso. Eu posso descer o retalhador e manter o controle de campo na minha mão. Porque a hora que eu descer a defensora, eu posso bater na cara dele. Nossa, o Contrição caiu lindamente no meu deck. E é uma carta que eu sempre questiono. Então, foi muito boa essa partida. Caralho, tá sendo muito boa essa partida. Tá bem equilibrada. Bem gostosa mesmo. Ele deve ter um controle de mente na mão dele. Que ele vai usar na próxima rodada. Porque o Taurissan desceu o custo de um da carta. Ha! Sambamos, jovens. É isso aí. Três partidas de Hearthstone do dia. Beirando o Rank 7. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E quem sabe, no próximo vídeo aí, não pegamos o Rank 7. Beleza. Lembrando, Hearthstone é de graça. E é um jogo muito foda. Então, eu recomendo que vocês baixem. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço do Pató. Até a próxima. E valeu!